Todos sabemos que a cozinha é um dos principais ambientes de uma casa, o local onde preparamos as nossas refeições e ficamos com a família e amigos. Nesse ambiente existe um local que também é de extrema importância, a pia. É muito comum encontrar pias feitas de aço inox, um material bastante durável. O inox possui baixa porosidade e é resistente à corrosão, variações altas de temperaturas e impactos moderados. Muito comum de encontrar em cozinhas de hospitais e restaurantes, por ser mais higiene e cada vez mais presente em residências, já que cada vez mais as cozinhas gourmets estão na moda. As pias de mármore também são bastante famosas por sua elegância, com toques finos e nobres quando comparadas aos granitos. É uma pia com custo-benefício um pouco mais baixo, devido ao seu valor comercial mais caro e rigidez menor, sendo mais poroso, absorvendo assim mais água, permitindo mais manchas e não sendo muito indicado para pias de cozinhas. As pias de granito também são bastante utilizadas, já que a dureza do granito é a que mais se aproxima do diamante, que é a pedra natural mais dura e resistente. O granito não é poroso, não absorve muita água e também é rígido e duradouro, com diversas opções de cores. É uma superfície propícia a manchas de ácidos, produtos oleosos e corrosivos. O ideal é utilizar uma camada de impermeabilizante para proteger, manter a textura e o brilho da pedra. Pensando nisso, a Belinzone trouxe o Ideagold, impermeabilizante desenvolvido com nanotecnologia, que proporciona proteção e brilho para granitos, mármores e pedras em geral. Para mais informações, acesse nosso site, belinzone.net. Belinzone, sempre buscando soluções reais para você.